Basicamente, o cliente pediu que fizesse uma casa com sentido muito prático, muito amplo, com muita luz e que caracterizasse um pouco a família, e eu percebi que, nomeadamente, a esposa gosta de uma fusão de estilos, também gosta de madeiras nobres, gosta de uma mistura de padrões e texturas, e foi isso mesmo que nós tentamos fazer. As filhas frequentam música desde sempre, têm uma sala própria só para o efeito, e a equitação, porque as filhas também frequentam a equitação desde pequeninas, desde miúdas, e é um gosto que está presente na família, que é para adorar. Esta árvore, e o espaço para ela foi criado com uma luz natural, através de uma clarabóia, foi aplicada uma pedra natural, um ambiente muito orgânico, em volta da árvore, portanto, de dia temos um efeito claro, branco, à noite ligamos as luzes e obtemos uma tonalidade ámbar, uma tonalidade quente. Criamos uma sala específica só para convívio. Queria-se criar aqui um elemento de conforto, que não fosse uma lareira tradicional. Optamos pelo queimador a bioetanol, precisamente por não libertar fumos. Transmite apenas um efeito visual daquilo que é a chama de uma lareira tradicional, não é? Nós entramos, digamos, na vida das pessoas. Os clientes, por vezes, dizem que nós concretizamos os sonhos. Tchau.